Augusto, com essa queda do mercado, você vê uma entrada em Banco do Brasil para quem não tem na carteira ainda. Eu não arriscaria justamente pelo que foi comentado ali antes. O fato de eu estar tranquilo com o Banco do Brasil e não ter vontade de realizar para recomprar, talvez depois da eleição e blá, 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 não quer dizer que não tem uma galera que vai fazer isso. Então, assim, esse momento eu não vejo, eu não vou ficar tentando adivinhar a movimentação do mercado, não vou vender agora porque vai ter uma galera que vai vender, mas eu vejo como bem possível a possibilidade de ter um pessoal que desespere com a fala do Lula e comece a vender. E aí você se encontra numa situação de poder recomprar lá pelos R$33,28, certo? Ah, você acha que vai cair lá porque você não vende? Porque eu não estou dizendo que eu acho que vai cair, eu vejo a possibilidade, eu não vou ficar chutando o timing de mercado porque é chute, eu não trabalho com chute. A ideia de que agora vai cair, agora vai subir. Quantas vezes eu vi essa bravatinha ir para o buraco, pelo ralo? Todo esse pessoal que fala, não, tal ativo vai cair e isso vai acontecer. Se você bota uma arma na cabeça dessa pessoa e fala, vem cá, você quer apostar? É um milhão de reais se você acertar e é um tiro no rosto se você errar. A pessoa não vai fazer aposta. Porque não tem segurança nenhuma. É que falar na internet é mole, certo? Botar dinheiro e botar alguma coisa na reta é outra vibe. Agora, falar na internet é mole. Então, assim, eu vejo, dado o momento, vários ativos descontados, várias operações ali, e não vejo problema nenhum de ter caixa aguardando ali nesse momento de tensão para dar o bote eventualmente, tchau, like a cobra. Eu não vejo problema de aguardar um pouco para ver como a galera vai reagir. Porque é bem possível que nesse momento de eleição o Lula faça mais uma bravata dessa. E aí o preço deu uma porrada para baixo. Essa porrada para baixo dando, aí você tem uma entrada bem positiva. Não tem pressa para entrar no Banco do Brasil nos 40, certo? Se tem caixa, não tem porquê acelerar. Se tem outro ativo que chama atenção, ótimo. E aí se eventualmente aquele preço abrir, aí sim, mas assim, eu começaria a focar mais ali, especialmente depois da última fala do Lula, lá pelos R$33. Aí eu acho que vale a pena começar a olhar para ali. Porque daí de fato fica muito descontado. Só para não queimar cartucho de graça. Até porque o Banco do Brasil é um ativo que tem um preço mais caro, então acaba exigindo um pouco mais de caixa ali para montar a posição. Então não teria pressa.